Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça aponta aumento de mortes violentas ao manter condenação por posse ilegal de munições. O número de armas nas mãos de civis no Brasil dobrou em apenas três anos. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano, em 2017, o Sistema Nacional de Armas, administrado pela Polícia Federal, contabilizava mais de 637 mil registros de armas ativos. Ao final de 2020, o número subiu para cerca de 1 milhão e 200 mil, aumento de mais de 100%. Mas esta advogada faz um alerta. De acordo com a lei brasileira, é crime circular pelas ruas com a arma, mesmo que registrada, sem o porte dela. E não é só isso. Você pode, se você é maior de 25 anos, e você mora numa área afastada, ou então numa área que efetivamente você precisa daquilo para se defender, tá? Você pode ter a posse na sua casa, tá? Você não pode ter o porte, você não pode sair por aí com a arma na sua cintura, tá? A não ser que você seja um agente da lei, um agente da segurança pública. Você também não pode sair por aí com uma munição, uma caixa de munição, vamos dizer, né? Por quê? Porque aquela munição, mesmo que você não esteja com a arma, vamos dizer que você sai com a caixa de munição, um amigo seu sai com a arma, você se encontra, você coloca a munição na arma e mata alguém. É isso que a lei quer evitar. A terceira sessão do STJ manteve a condenação de um homem flagrado enquanto transportava 23 munições calibre .38. Segundo o relator do Abescorpos, ministro Rogério Schietti Cruz, O tribunal tem a firme orientação no sentido de que a posse ilegal de munição de uso permitido, mesmo sem a arma, caracteriza o crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826, de 2003, no qual se presume a ocorrência de risco à segurança pública, não havendo a necessidade de dano efetivo às pessoas. No julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz disse, entre outras coisas, que a análise da matéria não pode se desvincular do panorama nacional e mencionou dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública que revelam um aumento no número de mortes violentas intencionais no Brasil. Para o magistrado, esse crescimento reforça a necessidade de uma atuação responsável do judiciário diante da apreensão de munições em situação ilegal, sobretudo no atual contexto de maior acesso a armas. Por outro lado, o ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações específicas, quando há ínfima quantidade de projéteis, a ausência da arma e os demais elementos do caso evidenciarem a inexistência total de perigo à paz social. O ministro ressaltou que as circunstâncias descritas na denúncia em questão permitem concluir que o caso não se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência para configurar a atipicidade da conduta. O voto do ministro foi seguido pela maioria da terceira sessão, que denegou o habeas corpus.